Bom, eu estou com um cara aqui que eu tenho o maior prazer em estar aqui falando com você, que é um cara que virou uma referência não só de jiu-jitsu, de artes marciais, como também das celebridades aqui. Riga Machado, meu parceiro, obrigado por você ter recebido a gente aqui nessa tua casa, cheio de cenário lindo. Porra, quer isso? Minha casa é a sua casa. Obrigado. É engraçado que eu tive uma surpresa, eu vou contar a história aqui. Quando eu morava no Brasil, eu morei em uma área com meus primos ali na Redentor. O teu pai morava cross street da gente, tipo do outro lado. Então eu me lembro, está sempre vendo ele chegando na casa, a gente era fã do Flamengo. Então o herói pra gente, crescendo no Rio de Janeiro, era o Flamengo e o Zico. Eu tenho um primo chamado Hillion Grace, que o apelido dele é Zico. Ele é fanático, a gente sempre falando do Zico. A gente falou, meu irmão, Zico, Zico. E o apelido dele entre os amigos é Zico. Aí ele jogava com o nome de Zico lá. É, ele jogava assim, parece até o Zico e brincava assim. Então os mais achegados a ele botaram o apelido de Zico. Eu só chamo, até hoje eu chamo ele de Zico. Pra gente é um herói nacional, uma pessoa que o futebol no Brasil é como se fosse uma religião. Estou crescendo ali, a Copa do Mundo e ter a oportunidade de ver o Zico jogando. E, pô, você fez uma surpresa, eu estou dirigindo o carro. Aí ele falou, pô, Riga, quero te mostrar um negócio aqui. Eu dirigindo o carro, ele vindo pra cá, né? E de repente fala aqui, aparece um recado do Zico falando obrigado porque eu estou ajudando no show. Pô, não sei o quê. Na nossa parceria. Pô, fiquei até meio emocionado. Falei, pô, deixa eu parar o carro aqui, cara. Foi arriscado, né? Eu ter mostrado pra você ali. Pô, não quero bater aqui, pô. Então, o recado de um herói teu, né? Eu fiquei super feliz o recado do Zico. Obrigado, Zico. Cara, você virou aqui, principalmente em Hollywood, aqui em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles, uma referência. Obrigado. E muito pelo seu treinamento com as celebridades. Eu queria que você contasse primeiro o teu início, o teu início na luta, porque você foi um cara que veio da família Machado com família Gracie. Você foi o primeiro faixa preta do Carlos Gracie Jr., né? Isso, isso. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco do teu início. Eu, quando cresci, eu tinha um pouquinho de problema de asma, quando era moleque. Eu tinha um problema de dislexia, né? O Carlos era um doutor, era um nutricionista. Então, ele era muito chegado à minha mãe, porque a minha mãe, a irmã dele, a irmã dela, era casada com o Carlos Gracie. Então, ela tinha um relacionamento muito próximo do Carlos Gracie. Então, eu acabei morando com o Carlos Gracie. Ele me botou para fazer a dieta dele, né? Dieta Gracie. E me botou, eu fazia natação todo dia, treinava jiu-jitsu. E, além de ir para o colégio, eu fazia um colégio especializado, especialmente para asilexia. Então, eu comecei a treinar todo dia com meus primos, com o Rollis, com o Carlos Gracie Jr., com o Crowley Gracie, com todo mundo, né? E, basicamente, o Carlinhos, o Rollis, começaram a falar, pô, esse moleque está ficando bom. E a minha família, na época, morava em Teresópolis. E o Carlinhos Gracie Jr., chegou e falou, pô, vamos trazer esse moleque para cá e treinar ele. Então, eu, de Teresópolis, eu decidi morar no Rio de Janeiro. Aí, morei na casa com o tio Carlos, com meus primos. E aí, começou a carreira de jiu-jitsu, de lutar, entendeu? E tornar um campeão na época. Então, isso foi uma jornada maravilhosa, que me ajudou não só a recuperar a minha asma, que me recuperou a nutrição, o esporte de jiu-jitsu foi uma influência super positiva na minha vida. E foi uma infância maravilhosa, né? Eu acho que eu peguei uma boa fase, crescendo na época, todo mundo junto ali, no começo, no berço do jiu-jitsu. Era o Rollis que você era, como se fosse o terceiro? O Rollis era o principal, mas o Carlinhos Gracie Jr., que foi meu professor mesmo. Ele foi o maior mestre que você teve? Não, o Carlinhos Gracie, eu fui, eu sou grato a ele até hoje, porque, se não fosse ele, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Ele praticamente, eu fui o primeiro soldado dele. Então, eu me lembro que, graças a muitas vitórias, porque atrás de um grande lutador tem que ter um grande coach. E eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros dele. Ele fez, depois disso, não sei quantos, mais de 200 campeões, mas eu fui um dos primeiros lutadores que ele teve. Para quem não entende, quando você fala soldado... Soldado é o seguinte, geralmente um treinador é tipo general. E quando ele treina um aluno, ele olha o aluno como um soldado. E ele vai preparar aquele aluno para ir para uma guerra. A guerra é os campeonatos. Então, você tem que estar preparado para a guerra. Então, tipo assim, ele falou, meu irmão, tu tem que escutar, treinar e botar, ralar o coco, né? Para ficar casca grossa, chegar na competição e ganhar. Então, eu comecei a ter bons resultados, porque eu fazia o que ele mandava. Ele falou, Riga, vamos lá, treinar de manhã, treinar de tarde, vai correr, vai fazer isso. Eu era soldado, eu falei, vamos lá, entendeu? Então, por trás de um grande lutador tem um grande soldado. É claro que tem que ter a tua própria habilidade, tua força de vontade para manter aquele ritmo, né? Porque o treino é o segredo de tudo. Você era considerado ali a segunda geração, no caso, né? Era a primeira geração, veio antes, o Hélio, do Carlos. Não, eu era a terceira geração. Já era a terceira geração? É, eu acho que era a terceira, porque teve a fase do Carlos, do Hélio, dos irmãos dele. Depois tem a fase do Cássio, do Rollins, do Rorion. Entendi. Dessa geração, e depois veio a minha geração. Porque eu ia perguntar, assim, se já naquela época já era uma responsabilidade danada, porque o nome Grace, né? E o teu nome ali, por ser primo, todos juntos, já era uma... Sabe o negócio? Quando você é treinado por tubarão, tubarão você erra. Então, eu estava preparado para o que for. Então, você ser parte dessa mentalidade, dessa jornada, o que vier é bônus. Entendeu? Eu estar tão treinado que eu... Competição, para mim, era um prazer. Então, você chegar na competição, vamos lutar? Vamos. Quando? Onde? Só queria saber disso. Aí eu nem pensava com quem ia lutar. Entendeu? O Carlinhos, ó, vou te botar para lutar com esse cara do absoluto, eu quero te botar assim, mete bronca. Tá bom, vamos lá. Então, eu só seguia a direção que ele me botava. Eu sempre achei incrível, assim, eu estava falando até isso com o Renzo, o número de lutadores que saíram da família. Uma coisa é você ter uma família tradicional, beleza, mas você criar tantos lutadores bons, tantas referências, você fala Renzo, fala Royce, fala Rickson, fala não sei o que, você fala Raia, fala... É tanta gente, cara, que a gente até se perde. É uma bola de neve. Aquela bola de neve vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco está uma coisa, entendeu? Grandiosa. Então, hoje em dia, a bola de neve é imensa, entendeu? A bola de neve passou do Brasil, aquela bola de neve saiu do Brasil, veio para os Estados Unidos, e hoje está em mais de 250 países. É, o jiu-jitsu hoje em dia já é uma coisa mundial, não é uma coisa brasileira. Mas é bom que assim como o futebol, as pessoas reconhecem o nome, o nome do esporte, sempre fazem uma ligação ao Brasil, óbvio. A razão é interessante. Ainda ouço muita gente dizer Brasilia em jiu-jitsu. Vou te explicar o porquê. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente chegou lá, eu sempre falei jiu-jitsu. Eu nunca falei brasileiro em jiu-jitsu no começo, assim. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, aqui existia outros jiu-jitsu. Existia o jiu-jitsu japonês, os monsiclo jiu-jitsu. Existiam uns 10 jiu-jitsu de forma diferente. Então, quando o pessoal olhar para a gente, isso aqui não é um jiu-jitsu americano, isso é um jiu-jitsu brasileiro. Então, isso aí é Brasilia em jiu-jitsu, não é América em jiu-jitsu, não é... Ah, então foi uma... Então, eles fizeram uma forma diferente de jiu-jitsu. Uma forma para se separar dos outros tipos que tinham jiu-jitsu. Entendi. Então, começou tipo um nickname, Brasilia em jiu-jitsu. Aí depois começou todo mundo, Brasilia em jiu-jitsu, BJJ, Brasilia em jiu-jitsu, BJJ. Aí, hoje em dia, todo mundo reconhece o esporte como Brasilia em jiu-jitsu. Antes de eu falar mais dos Estados Unidos, eu queria falar o seguinte, dessas lutas todas, você ganhou vários títulos já no Brasil antes de vir para cá. De todas aquelas lutas, aquela luta com o Rickson ainda é a mais falada, que mais você lembra? Não, a luta com o Rickson, para mim, foi uma coisa que eu nem esperava. Porque você não... O Rickson, para mim, como muita gente não sabia, de repente não sabe, ele era um dos meus professores. O Rickson dava aula para mim, para os meus irmãos, praticamente duas vezes por semana. Eu ia lá na academia dele, me dava aula, me ensinava, ele vinha na minha academia. E para a gente, na época, o Rickson, o Rollins, eram os campeões, eram os caras que a gente hidrolatrava. Que era, porra, esse cara, é os mentores. Os caras que dão a essa nova geração, uma direção de onde é que a gente pode chegar. Então, teve um evento patrocinado pela Company, que era uma... A Company das mochilas, eu tinha tudo da Company. Então, tinha um cara chamado Mauro, que falou, vou botar uma grana, vou fazer uns eventos, mais update, começou a patrocinar os lutadores, e era patrocinado por ele, ele me patrocinar, patrocinar. Mas chegou uma hora lá, que eu sei que eu ia lutar com um cara, que eu já ganhei três vezes. E o cara que ia lutar com o Rickson, machucou o ombro. O Hélio Grace falou, pô, a gente tem que ter uma luta especial. Quantas pessoas tinham? Dez, quinze mil pessoas? eu tava lotado, não tinha um lugar pra sentar, e tava todo mundo assistindo a televisão. Foi um evento que, na época, era o evento. E aí, eles chegaram pra mim, pô, tu vai lutar com o Rickson? Eu falei, o que é isso? Tá maluco? Vou lutar com o Rickson, com o meu professor? Aí, conversa vai e vem, o Rickson veio falar comigo. Aí, o Rickson falou assim, Riga, a gente vai ter que lutar, né? Aí, pô, fiquei meio surpreso, assim, aí bateu aquela adrenalina, peraí, pô, Rickson, eu te amo, tu é meu mestre, mas, você tá me desafiando pra lutar, pô, entendeu? É, vamos lutar lá, o campeão vai ganhar, não sei o que, vamos embora. Então, eu falei, seu Rickson, pô, tu é meu mestre, mas, se eu pisar no ringue, eu vou te olhar diferente. E o Rickson soube como cutucar, de uma maneira, que eu botei na cabeça, meu irmão, vamos embora. eu vou botar pra arrebentar. Quer dizer, foi uma coisa que, pô, não foi você que, você não queria de jeito nenhum. Não, mas, por exemplo, quando você bota você contra a parede, e você chega a uma coisa assim, meu irmão, já que quer ir pra guerra, vamos embora. Aí, eu entrei, pô, com adrenalina, querendo botar pra arrebentar. O meu objetivo é pegar o Rickson, clavar ele de cabeça. Entendeu? Então, começou a luta, derrubei, ele foi pra cima, que não é uma luta, mas, pô, uma coisa é o seguinte, é a experiência. O Rickson é um estrategista de alto nível. O Rickson não só é bom no jiu-jitsu, mas ele sabe esperar a hora certa, pra voltar a atacar. É um cara, um fenômeno, não é só da técnica, é um fenômeno como estrategista também. Então, o dia que eu perdi pro Rickson nessa luta, comecei bem pra caramba, ele foi esperando. a hora certa. A hora que eu dei uma acalmada, ele vinha atacado, aí eu saía dos ataques dele, atacava ele de novo, aí ele esperava, aí depois vinha atacando de novo, aí chega uma hora que, pô, ele, você começa a cansar, ele começou a capitalizar, ele ganhou a luta. Você acha que você veio muito louco pra fazer? Eu venho muito cego. Então, porque você ficou com raiva do fato de estar... comoção takeover. Então, foi uma lição que me ajudou pro futuro. Sim. Que eu ganhei vários, grandes eventos por causa... Lembrar dessa luta. Dessa lição que eu tive nessa luta. Que eu não vejo derrota. Eu acho que, por exemplo, qualquer guerreiro que vai pra uma luta, já é um vitorioso. Eu acredito que o momento que você bota tudo que você tem na luta, é o que eu quero. Eu quero sair dali, meu irmão, carregado, que eu, pelo menos, já entrei naquela luta, é botando tudo que eu tinha. Ganhando ou perdendo. Mas é engraçado que não é só você que fala isso. Inclusive o Renzo mesmo, falou de uma luta que ele perdeu, que ele tava com a luta dominada, e aí o cara foi, e acho que foi do Sakuraba, que ele tava ganhando a luta, e de repente o cara foi e virou a luta no finalzinho. Um erro... Que o esporte tem muito isso, né? É muito mental também. É uma coisa... O Renzo, pra mim, é um cara excepcional. Eu cresci com o Renzo. Eu cresci, o grupo era eu, o Renzo, o Royce, e o Renzo vê participar do crescimento da gente de infância, e vê que ele tá atingindo hoje em dia o sucesso da academia de Nova York, o sucesso dele como ser humano, entendeu? É uma coisa inacreditável. Hoje em dia, o Renzo é um embaçador grande da família Grace. Eu acredito que é um dos maiores. E ele tem vários seguidores, ajudou a treinar o Roger, o Igor, o Royce, o Grace. o respeito por ele cresceu cada vez mais pelo sucesso dele. Quando você veio para os Estados Unidos, você já veio, você não veio com aquela cabeça de tipo, vou ficar lá e vou montar isso tudo, não, né? Eu nunca tive a intenção de ficar aqui muito tempo. Eu amo o Brasil mais do que qualquer coisa, mas uma coisa que acontece no Brasil que você acaba se apaixonando são as oportunidades. Então, quando eu vim aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o Chuck Noyes, e o Chuck Noyes ofereceu, pô, vou te abrir uma academia. Eu falei, o que é isso? Vou abrir uma academia com o Chuck Noyes? Aí abri. aí dali veio os meus irmãos. Aí uma oportunidade atrás da outra é tipo um avalanche de oportunidades. Então, é uma coisa que no Brasil, morando no Brasil, você tem oportunidade, mas não tanta como você tem aqui nos Estados Unidos. O que o Chuck Noyes te ajudou nessa vez? Você fez um negócio com ele? Eu acho que o Chuck Noyes, eu conheci ele através do do John Will, outro rapaz chamado Richard Norton, da Austrália, e eles eram muito amigos do Chuck Noyes, e eles apresentavam o Chuck Noyes. O Chuck Noyes queria treinar. Aí eu falei, pô, Chuck Noyes, eu te treino na tua casa, mas eu tô indo embora pro Brasil. Aí ele falou, não, tu não vai embora pro Brasil. Eu vou abrir uma academia com você. Eu falei, achei que tava brincando, aí de repente ele falou, vamos, chega aqui. Aí mostrou um mall lá no Vale, ele era o dono do mall. Aí ele falou, essa loja aqui, tu fica dois, três anos ainda e não precisa pagar nada. Você não acreditou na época. Aí chegou, botou o Statam, montou a academia e pagou pela minha papelada na imigração. Depois de três meses eu tava legal. Aí eu, pô, é uma oportunidade, então, deixa eu tentar capitalizar, tento ver o que vai acontecer. Ah, mas isso foi antes ou depois de você lutar? porque você lutou aqui em sambor, judô, um monte de coisa aqui nos Estados Unidos já, né? É que na época... Mas isso foi antes ou depois, o Chico? Não, isso foi... Depois de você lutar. Porque você ganhou aqui um monte de torneio, você ganhou três pan-americanos, você ganhou... Então, eu fui campeão de um esporte chamado sambor, fui campeão quatro vezes pan-americano, cinco vezes nacional, fui metal de bronze, metal de prata e medalha de ouro. Fui campeão mundial de sambor também. Então, eu tive uma jornada porque, porra, no Brasil, só tinha campeonato no Brasil na época. E como eu tava na fase de imigração, não tinha como ir pro Brasil. Eu tava no processo do green card, do work permit. Eu, cara, meu irmão, não quero que tu saia muito do país. Deixa eu resolver essa papelada e, porra, onde que eu vou lutar? Eu luto com o dia. Claro. Pra não parar, entendeu? Então, eu lutava qualquer campeonatinho de judô pra manter aquela competição alive, entendeu? Conheci o sambor, que aí eu lutei, comecei lutando nos Estados Unidos, depois foi pra Europa, foi lutar em quatro, cinco países diferentes. Aí, depois, quando o jiu-jitsu começou a entrar aqui de novo, eu voltei a lutar o jiu-jitsu. É a minha paixão. É, no Brasil você competia mais jiu-jitsu, né? Só jiu-jitsu, não? É, competia jiu-jitsu e, volto mesmo, lutava o judô também. Então, foram três ou quatro nativas mais diferentes? Não, eu fiz jiu-jitsu, fiz o wrestling, fiz tudo que eu podia. E ganhava tudo, mesmo assim. Eu ganhei uns campeonatos bons. Eu ganhei greco-romana, eu fui campeão estadual do greco-romana aqui na Califórnia. Lutei muita luta livre-olímpica, ganhei uns campeonatos assim, pequenos. Nada muito nível nacional, mas uns campeonatinhos bons eu lutei também. Mas a gente falando desse negócio de... Muitos atletas em outros esportes falam também desse negócio de você, numa derrota, você aprender muito. E é engraçado que você teve muito mais vitórias do que derrotas, muito mais. E eu vi também você contando uma, acho que foi de judô, que eu era um segundo do mundo, um japonês baixinho que veio lutar contra você e o cara pegou você e jogou você pra baixo. Foi alguma coisa assim? Foi judô isso? Não, teve uma luta de judô que eu tive. Eu fui lutar numa comunidade japonesa. Você tava ganhando de todo mundo e tava mandando... É engraçado, eu ganhei de todo mundo. E ganhava só finalizando. Aí a comunidade judô japonesa ficaram meio putos. Falaram, porra, né? Esse cara vem aqui, esculhamba todo mundo, filha da mãe. Tipo assim, porra, vamos trazer uma pedra redonda lá do Japão. Aí o maior lutador do Japão no peso pesado era um baixinho gordo, assim. Eu olhei o cara assim, não levei muita fé. Falei, meu irmão, porra, esse cara aí... Mais um. Eu vou matar ele. Aí peguei no chão, assim, quando caía no chão, assim, ele se fechava com nem uma bola. E só me davam 15 segundos no chão. Não dava nem muito tempo pra... Aí quando eu tentava pegar alguma coisa, em pé. Aí eu falei, meu irmão, eu dei uma burrice, eu falei, vou trocar em pé com esse cara. Eu acho que eu derrubo ele. Porque a hora que eu deixei ele pegar o kimono, ele entrou numa queda, num Ushimata. Meu irmão, eu voei assim, parecia em câmera lenta. Eu voava assim. Meu irmão, eu bati com as costas com uma violência no chão, que eu falei assim, eu até apertei a mão do cara, meu irmão, tá de parabéns, que foi uma queda mais bonita que eu tomei na minha vida. Era você tendo confiante demais pra poder ganhar e... É os erros que acontecem assim, que às vezes, pô, eu não sou lutador de jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu, pra mim, é uma brincadeira, aquecimento pra lutar jiu-jitsu. Mesma coisa de sambor, eu não sou lutador de sambor, eu não sou lutador de ué-jitsu. Minha paixão número um é lutar jiu-jitsu, mas é uma brincadeira, tem uma competição ali, vamos lá, vamos lá, vamos brincando, Não é à toa que esses caras estão aqui, né? Não é à toa O Japão tem uma tradição muito grande de luta, né? Eu sempre esbarco os japoneses, toda vez que eu luto um campeonato mundial, Muitos desses eventos grandes eram lá. Primeiro lutador japonês, japonês. Eu falei, meu irmão, os japoneses estão me seguindo, você sabe que a gente tem uma história grande com o Japão, né? É, o teu pai, né? É, 15 anos e ele tá lá agora de novo. O Japão é demais, é um país maravilhoso. Agora, vamos voltar nos Estados Unidos, depois o Chuck Norris, ele te ajudou, montou tudo. Quando que você começou até o seu próprio clientela e como você começou no mundo artístico? Era uma história engraçada, rapaz. Eu tinha uma academia em Redondo Beach. Essa não foi que o Chuck Norris abriu? Não, foi outra, depois. Foi uma academia que eu abri que tinha um time de primeira. Aconteceu uma coisa engraçada, rapaz. Eu um dia cheguei na academia, eu nunca senti isso, eu não queria entrar dentro da academia. Eu não sei o que me deu, me deu um pânico, um ataque de pânico. Talvez por ser muita gente, era isso? Não, a estafa de treino, de dar aula, que eu dava aula desde seis da manhã, nove da noite, final de semana eu viajava para dar seminário. Meu irmão, isso depois foi batendo ano por ano, por ano. Depois bateu nos dez anos, meu irmão, deu uma... Aí eu falei assim, eu quero uma coisa diferente. Aí tinha um aluno meu que falou, meu irmão, eu estou contigo o que você quiser, o que você quer? Aí de brincadeira eu falei, meu irmão, só eu vou abrir a academia se for em Beverly Hills. Aí eu mandei esse setinho assim sem levar a sério. Aí ele falou, pô, Riga, by the way, eu estou com a academia aqui em Beverly Hills, eu achei o lugar. Eu olhei para ele assim, meu irmão, está maluco? Eu falei, meu irmão, vem cá, dá uma olhada. Eu fui dar uma olhada, investi uma grana preta na época, aí montei a academia, aí depois que eu montei a academia eu fiquei preocupado. Eu disse, meu irmão, esse lugar não é lugar para abrir a academia de jiu-jitsu. Não tem lugar para parquear, a academia não é tão grande, eu acho que eu vou me dar mal. Abrindo a academia, é preocupado que o custo de Beverly Hills era o preço três vezes mais caro da academia que eu tinha em Redondo Beach. Meio que comparado com Nova York assim de você abrir coisa lá. É o lugar mais caro do de LA. Então, o primeiro aluno, Ashton Kutcher. Como que foi isso? Como é que ele foi parado? Apareceu, me ligou, pô, quero treinar jiu-jitsu. Aí quando ele apareceu, eu fiquei amigasso dele, ele falou, Riga, deixa que eu te ajudo, eu vou trazer outros alunos. Aí começou com Ashton Kutcher, daqui a pouco entrou mais um, entrou outro. Aí depois de quatro anos ali em Beverly Hills, apareceu o Hollywood Report, que é o News de Hollywood. Aí o cara, pô, queria falar contigo. Eu falei, pô, tu quer fazer uma entrevista com algum aluno, alguma celebridade? Não, não, queríamos falar contigo. A gente veio entrevistar você porque você é o professor de celebridade, o maior professor de celebridade do mundo. Aí nem entendi o que quer dizer isso. Aí que o meu mundo começou a mudar. Depois desse negócio do Hollywood Report. Depois disso. Então quando eu começou a sair na Miss, começou uma celebridade atrás da outra, Miller Garra. Aqui nessa tua casa eu vi tanto quadro de tanta gente famosa aqui, Mel Gibson, eu queria que você falasse alguns do Keanu Reeves que aparecem aqui atrás. Não, é um mundo completamente diferente do mundo que eu venho. Do mundo que você veio, é. O mundo de Hollywood. E eu tenho a paixão de Hollywood, inacreditável. Então, celebridades que passaram na minha mão, mais de 200. Começou a celebridade B, a celebridade C, celebridade A, celebridade de televisão, celebridade de filme, escritores, diretores, produtores, tudo. Vou dar uma lista de uns 10. Robert Pattinson, que fez o Twilight. Aí teve o... Ashton Kutcher, né? Toby Cabell, que fez o Ben, o Ben, eu não sei os nomes brasileiros de filme, Ben Hooker. Ben Ouro, Ben Ouro. Aí teve a filha do Clint Eastwood, que me botaram pra treinar ela pra um filme. Acabei dando aula pro Mel Gibson. Acabei ficando amigo do Oliver Stone. Aí eu acabei, o Mel Gibson mandou o Brad Cooper pra vir na academia, que eu fiquei dando aula pra ele. aí acabei ficando dando aula pros executivos da Marvel, que faz os filmes, essas coisas. Aí eles começaram a mandar atores à Scala Johannesson. Scala Johannesson fez um dos filmes do... Era Black Widow, A Viúva Negra. A Viúva Negra, mas o filme que eu ajudei ela é chamado Ghost Shell. Acabei treinando, era amigo do diretor que dirigiu o filme do Keanu Reeve, o John Wick. Que é esse que tá aqui, esse filme aqui. Pô, Riga, vamos ensinar mais Jiu-Jitsu por que ano? Porque a gente quer melhorar ele nos filmes de ação. Comecei a treinar ele e o time inteiro. Aí comecei a entrar nessa indústria de ação, de como fazer um filme de ação. Então, você falou aí dos filmes da Marvel e eu vi uma matéria que até aparece você com os seus irmãos no treinamento do Keanu Reeves. Você já virou meio que uma referência aqui para treinamento de atores, de artistas para filmes e para séries? Isso tá começando a acontecer. É um processo de aprendizagem. Então, como eu tenho um relacionamento com os melhores do business que fazem filmes de ação, eu tô querendo pegar minhas faixas nessa indústria. Eu tô na faixa branca querendo ir para a faixa azul. Entendeu? Então, eu tô no processo de aprendizagem e estudo. Por exemplo, tem um filme de ação, tem a fase baixa que são os estantes e o dublês dos celebridades, os caras que apanham. Que é o que se arriscam mesmo lá. Os caras que estão ali para apanhar, para tomar queda e fazer as cenas perigosas dos atores, dublês. Aí tem a próxima fase que é os caras que fazem as lutas, os fight choreographers que sabem fazer a dança. Aí depois passa para o próximo nível que é o stunt corneira. O stunt corneira é os caras que botam a ação do filme toda bem junta. entendeu? Aí tem o stunt corneira de car chase, o stunt corneira para fazer o wire. Então vai entrando vários tipos de coordenadores embaixo dessa umbrella e tem depois a fase número mais elevado e começa a adicionar FX, Special Effects, que é o green, room, que você bota em qualquer mundo, filme de ação, efeitos especiais, guerra nas estrelas, filme da Marvel. Então você entra nesse nível que você tem que fazer a ação junto com o FX. Mas vamos te perguntando, você fecha um contrato na época que você fica à disposição deles esperando passo a passo? Quer dizer, você tem que fazer uma coisa, aí depois esperar um pouquinho para depois fazer o outro? Eu estou na fase de... A minha primeira fase eu entendo tudo sobre o stunt. Eu aprendi a fazer a parte da fight choreographer. Eu estou entrando agora na fase de stunt corneira, aprendendo a desenvolver a ação para o filme inteiro. Você pega o script, você vê onde tem as ações, o que você pode melhorar, como fazer, como treinar as celebridades, Acaba dando o seu input ali. Então você começa ser o cara. Agora tem o próximo passo que eu vou chegar um dia, é o diretor de second union. É um diretor especializado em filmar action. é o que os caras dessa companhia, eles servem a leva, o Che e o Dave Leach, começaram essa companhia de stunt primeiro para fazer desenhos de filmes de ações. Os maiores filmes de ações foram produzidos por eles. Entendi. Desde os 300, os filmes do Rambo, do Xpending, tudo produzido por eles, a parte de ação. Então eles começaram a decidir, vamos dirigir. aí eles fizeram o John Wick, eles fizeram a Tom Cblom, com a Sherinstone, depois agora eles fizeram o Deadpool 2, agora os caras vão fazer o Highlander, estão fazendo o John Wick 3. É isso que você está pensando, de repente lá na frente você tem autonomia para fazer os passos. É, por exemplo, você imagina de uma forma de graduação. Você tem que ter, por exemplo, eu estou pegando alguns trabalhos agora, pequeno, porque você vai aprendendo, você vai melhorando. Agora, por exemplo, eu estou fazendo o meu primeiro trabalho, estou treinando um time para fazer um filme de ação. Então eu peguei dois meses para treinar todo mundo, só mulher, 15 mulheres treinando, então eu escolho as artes marciais, eu faço o mapa que eu quero fazer, a fase 1 da semana, a fase 2, a fase 3, aí depois começo a fazer um time só para treinar, para eles aprenderem, reagir e atuar na luta, aí tem a fase agora que vai começar a filmar. Então tem aprendizado de aprender a filmar de uma maneira que o ângulo da câmera facilita a ação, fica mais emocionante, que é um processo que eu estou estudando. Os melhores. Tecnologia dentro do... Para fazer uma luta se tornar maravilhosa, a câmera é um segredo super importante, como filmar. E a fase 2, que também é muito importante, como editar. Entendi. Se você pega um cara que não sabe filmar uma luta e não sabe editar, vai cortar cenas que vai fazer a luta ficar horrível. Entendi. Então, o segredo do John Wick, do chat, ele sabe como filmar e como editar. Entendi. Então, quando você vê a cena de ação é maravilhosa, as brigas, as lutas, os tiros, é tudo bem organizado e bem filmado. Eu fiz um reality show aqui em Los Angeles, inclusive, e a gente fez para futebol e eles queriam fazer uma cena lá, uma competição entre os dois goleiros, que eu achei que era coisa de maluco, que tinha que ficar aceso. Aí o cara me explicou, cara, não é só a competição, é a televisão. Para a televisão você tem que fazer um negócio, às vezes, é uma coisa que não é normal para vocês, que são do esporte, mas para quem é de televisão precisa fazer. Então, é outra realidade para a gente. E falando em aprender, você fez de livro. Tem uma outra celebridade que você esqueceu, o Chadwick, que fez o Black Panther. Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra. Eu chamo ele de Chad, mas quando ele veio treinar comigo, o Zeca Producer, do Marcos, é o chamado Luis Desposiro. Ele e o presidente fazem todas as decisões. Então, ele falou, tem esse cara que vai ser o Black Panther. Higa, treina ele para a gente criar uma ideia diferente. Ele não vai ser um lutador de kickboxing, ele é um gato, não sei o que. Jiu-jitsu vai ser bom para ele. Aí ele veio e conheceu o cara, a gente saiu para lanchar, a gente saiu para comer todo dia. Ninguém passava assim, falava, não sabia quem ele era. depois que o Black Panther se tornou um sucesso, fez mais de um bilhão de dólares em box office. Pantera Negra. Meu irmão, eu fui sair com ele. Eu falei assim, meu irmão, não dá, vamos embora. Meu irmão, paparazzi, lotado. Eu falei assim, meu irmão, vamos embora daqui, não dá para ser como antes. É bom, né? Mas é maneiro, é maneiro, dá orgulho para você, né? Que ele mesmo, com todo sucesso, ele continua a mesma pessoa. Então, isso para mim é uma coisa que ele não mudou. ele continuou com a mesma namorada, com as mesmas manias. Então, isso é uma coisa que eu respeito muito. Eu vou esperar você um dia apresentar ele e o Mark Rua falou que faz o Hulk lá para o meu filho, que é para os dois. Eu vou te falar um negócio que é engraçado, rapaz. A primeira vez, por exemplo, que eu conheci uma celebridade, eu tinha um amigo meu que era o sobrinho do Arnold Schwarzenegger. Aí um dia eu estava no restaurante, estava ele e o Arnold Schwarzenegger. Ele chegou assim, porra, chega aí, senta com a gente aí. eu não conseguia abrir a boca, o Arnold estava sentado ao meu lado assim, eu não conseguia parar de olhar. Eu falei, caramba, eu estou sentado aqui com o Arnold Schwarzenegger, Terminera, Rumble. Eu falei assim, meu irmão, que maneiro, eu fiz meu dia. Aí outro dia, eu estou, na mesma semana, eu estou com, fui lá em Beverly Hills, fiquei amigo de um cara que cortava meu cabelo chamado Josep. Aí ele chegou, deixa eu te apresentar o meu melhor amigo. Aí estava lá cortando o cabelo, quem era? O Stallone. Esse é o Rock, o meu ídolo dos filmes. Eu fiquei conversando com ele uma hora, fiquei amigo dele. Aí fiquei amigaço dele, aí ele falou, porra, eu estava falando com ele, porra, Stallone, vou te falar um negócio. Aquele Rock que eu vi a primeira vez, estava contando, meu irmão. Aí ele me contou que ele escreveu o script, ficou dez anos tentando fazer o filme, ninguém valorizava. Aí quando o filme saiu, que ele arrebentou a carreira dele, lançou. Mas foi o Rock que lançou ele. Aí ele, porra, chegou, escreveu o pôster, pegou o pôster do Rock, assinou para ele. Aí ele tirou uma foto, ele assinando, para dizer que é verdadeiro, e mandou o pôster e a foto. Aí eu falei, porra, meu irmão, imagina, tu tem, numa semana, tu senta com o Arnold, e conhece o Estalão, que são uns caras que você cresce vendo no cinema. É engraçado que a gente é do esporte, vai ver, vai ver, vai por isso, que eu via o Rock Balboa. O Zico mesmo. Então, mas o Rock Balboa não é uma coisa fictícia, mas ao mesmo tempo para a gente que é do esporte, aquelas cenas dele, sabe, tendo que, uma derrota, por exemplo, com a do Ivan Drago, aquela do Rock 4, que ele tem que se virar para poder voltar a ter força de vontade. O Dolph Lander, que fez o... É amigo meu também. O Ivan Drago? O Dolph Lander, que fez o... Que elenco que você tem aí. Vai conhecendo uma celebridade, vai conhecendo outra celebridade, comecei em tudo que é o Red Cap, a Marvel... Tapete Vermelho, que é... Vem no Tapete Vermelho, vem isso, vem aquilo. meu irmão, toda semana aqui, é um Red Cap. depois de um tempo, acontece uma coisa super esquisita, tu encontra uma celebridade que não está nem aí mais, perde aquela ilusão. Claro. É uma coisa esquisita para caramba, não sei se aconteceu com você, que você cresceu com o teu pai, com o futebol, e você conhece todos os... É, a mesma emoção que você talvez tenha a receber um vídeo do meu pai, com a gente é o contrário. Você não está entendendo. Eu pude ficar amigo do Maradona, recebi o Platini na minha casa, conheci todos, do Ronaldinho Gaúcho, amigo do Ronaldo, do Fenônia, do Neymar, todos eles que são assim, que você conhece muito fácil, porque são o Ibrahimovic, todos eles a gente pôde conhecer. Só que aí, quando você fala de artista de Hollywood, é uma coisa totalmente diferente, porque é um outro mundo. É a mesma coisa. Eu acho que muitos artistas no Brasil, por exemplo, quando veem um jogador de futebol, eles ficam quase desmaios, que é uma realidade diferente da deles. Agora, tu quer escutar um negócio? Hoje em dia, a moeda está virando. As celebridades, hoje em dia, meu irmão, vê um lutador se derrete. O meu irmão, principalmente, lutador do UFC. É, do UFC. Eu me lembro, eu estava falando com o Charlie Hunter, que fez o Rei Arthur, um dos melhores amigos. Fez o Sons of Anarchy. Hoje em dia, é meu irmão. Ele foi no UFC. meu irmão, ele viu aqueles irmãos Nate Diaz, não sei o que, e o Nick Diaz. Meu irmão, ele ficou assim que nem uma criança. Porra, meu irmão, eu sou fã de vocês. Está vendo? É mais uma coisa que para a gente lá, por exemplo, o Minotauro, os irmãos, o Aldo, o Anderson Silva, o Vitor, tanto caras que a gente conhece que são do nosso amor. Os caras chegam aqui e mandam em Hollywood. Os caras, os atores de Hollywood veem esses lutadores abaixam a cabeça. Vem cá, falando em brasileiro, em Brasil, você vai no Brasil uma ou duas vezes por ano? Eu vou entre três e cinco vezes por ano. Onde você vai? Como é que você vê o Brasil hoje, Rio de Janeiro principalmente? É engraçado, é uma fase, fase diferente, porque quando você volta no Brasil, aqueles amigos teus, você passa muito tempo quando eu estou aqui, os teus amigos desapareceram, tipo assim, tudo casado, cheio de filhos. Você fala, cadê meus amigos? É tudo uma geração nova. Então, você começa a descobrir o Brasil de novo. Você começa a ver o que é o Rio de Janeiro de novo. Então, isso é uma coisa maravilhosa, que você se torna um cara que cresceu ali, mas você volta e começa a descobrir tudo de novo. outras coisas. é uma sensação maravilhosa. Eu fui para a Bahia, Trancoso lá, com os amigos lá. Eu não queria ir embora. Eu falei, meu irmão, vou morar aqui, botar uma academia aqui, tipo brincando assim. Paraíso. Aí, eu voltei para o Rio de Janeiro e o meu amigo tem uma ilha em Paraty. Aí, eu fui para a ilha e falei, meu irmão, essa água verde, uma coisa linda. Engraçado como é que é. O Brasil é muito bonito. Eu viajei para 69 países de um seminário, essas coisas todas. Eu nunca vi um país tão bonito que nenhum... Não, beleza natural não existe. É claro que tem vários tipos de beleza diferentes, mas igual o Brasil não tem. Igual o Brasil não tem. Engraçado que muito brasileiro, quando vem para cá, para Los Angeles, ou para Nova York, fala, isso aqui é um paraíso, eu quero ficar aqui. E os estrangeiros, muitos que eu conheço, alemães, italianos, quando passam uma semana no Rio, desde que não tenha nenhum problema em relação à violência, qualquer coisa, se o cara estiver só aproveitando, os caras não querem ir embora mais. O Rio de Janeiro, para eles, esse sim é o paraíso. Tudo que é lugar que você vai no Brasil é maravilhoso. Você foi bem ativo nessas eleições, com coisa de política, apostando. Quando você está há muito tempo aqui, você perde um pouco do que está acontecendo politicamente no Brasil. mas eu vejo as pessoas que eu conheço que mais ou menos como uma direção quem são os caras que eles estão querendo votar. Então, tipo, 90% dos meus primos votaram no Bolsonaro. Fiquei triste quando ele tomou a facada, né? Fiquei muito triste porque eu achei que não é necessário esse tipo de violência. Coisa de filme, que a gente vê pessoalmente falando que não dá para acreditar. Não machucou ter visto aquilo. Então, acho que aquela facada e ele voltar para querer lutar ainda para ser o presidente do Brasil, aquilo me deu, assim, uma... Uma esperança. Tipo, assim, pô, eu gostei desse cara por isso, entendeu? Eu não conheço muito a parte política que ele... a intenção dele, assim, mas ele parece ser um cara honesto até agora. Mas é... Só o tempo que vai dizer 100%, né? Com certeza. Tomara, né? Esperança, né? Esperança grande. Tomara que o Brasil... A gente está esperando isso há muito tempo que o Brasil melhore porque tanta corrupção e tanto problema a gente já está cansando. É triste, né, cara? Porque você vê um país tão bonito, tão maravilhoso, um país que... que hoje em dia... Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu vejo, por exemplo, viajando ao mundo, assim, o cara... Pô, ser lutador do Brasil, o Brasil tem os melhores lutadores do mundo, tu fica... Orgulhoso. Que maneiro isso, escutar isso. Jiu-jitsu se tornou uma máquina de atletas, né? Que bom, estamos aqui representando dois mundos que... Pelo menos isso dão orgulho ao Brasil, né? É impressionante. É impressionante. Hoje em dia o Brasil tem sempre um ou dois, três lutadores brasileiros que estão lutando pelo topo, né? Essa vitória agora do Jacaré foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei orgulhoso. O Brasil está precisando, né? Que estava uma... Tinha dado uma parada aí de campeões do Brasil, agora... O Brasil tem sempre uma geração nova, né? Mas se tornou uma coisa muito mundial, né? Ah, claro. Então a dificuldade hoje em dia de ser campeão no UFC não é tão fácil. tem uma dificuldade maior, acredito, hoje pelo número de pessoas que estão lutando. Número de pessoas, é. Agora para finalizar, cara, eu queria que você falasse um pouquinho do teu show que você está prestes aí a fazer. Não, isso é uma ideia. Vem se desenvolvendo com várias pessoas, com o tempo. Então ainda não tem um formato 100%, mas a gente filmou o primeiro episódio. Então o show é baseado em saúde, esporte, nutrição e boa mensagem, né? Então geralmente quando eu vejo uma celebridade que vai participar do show, eu faço uma pesquisa geral o que essa pessoa faz fora da indústria. Entendi. E o que ela traz de bondade ou de positividade para a comunidade do ser humano. tipo, o que você está fazendo para ajudar o ser humano ou o país se tornar uma coisa maravilhosa? Entendeu? Legal. Então, por exemplo, o Ashan Kutcher, ele tem uma campanha muito forte para proteger crianças que são abusadas. Então isso é uma coisa que se eu pegar o Ashan Kutcher eu quero trabalhar nisso. Entendi. Eu não quero que ele fale sobre televisão, eu quero que ele fale sobre esse trabalho. Aí a gente passa, treina o jiu-jitsu, come, se viaja, faz o que for falando sobre essa matéria. Tomara que seja um sucesso. Não, vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Não tenho dúvida. O primeiro episódio que a gente fez, eu fiz com o Charlie Hanna, o rei ator e vai ser uma... foi um sucesso. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Cara, queria te agradecer muito por você ter recebido a gente aqui. É uma hora. É um prazer. Eu quero te dizer que dá um orgulho para a gente saber do teu sucesso aqui, de tudo que você tem conquistado. É, irmão. Esse é o começo do nosso relacionamento com o homem. Com certeza. Com certeza. Depois que tu deu o vídeo do teu pai, a gente virou amigo o resto da vida. E a camisa, né, que você ganhou também. Pô, a camisa eu vou fazer um frame, vou botar no meu quarto. Isso não vai lugar nenhum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.